Para favelarte, para favelarte para o registro fotográfico e para o espetáculo com os aderentos, o chapéu de bateria e os aderentos. Parabéns espetáculo, parabéns favelarte, parabéns companhias ministérios e novidades, obrigado aos moradores da região portuária, viva a cultura popular da região portuária, vivimos escravos da Amalá, obrigado, 20 anos escravos da Amalá.